É, mano, a gente tá aqui daquele jeito aqui no BloxFruits e é, a gente vai tá falando sobre o update 17.3 E, mano, vamos lá porque a gente tem muita coisa a se falar, porque a gente vai tá falando tudo que vazou e tudo mais Então a gente vai tá conversando sobre todas essas coisas que vazou, eu vou tá mostrando algumas provas do que vazou e tudo mais E algumas teorias e também tá dando aqui a minha opinião, fechou? Então o vídeo hoje tá bem completo, digamos assim, rapaziada Então é mais ou menos isso, agora bora pro vídeo, mas só eu tenho que falar, né, mano Que eu tô falando meio baixo aí, né, vocês tão percebendo? Porque, mano, é 4 horas da manhã no exato momento do grão desse vídeo, então tá tarde, né Então tá tarde, bagulho, tem que dar maneirada aí, porque senão também acorda todo mundo Enfim, também deixa o like que me ajuda demais E se puder passar no meu grupinho do Roblox e do Discord, até a descrição já me ajuda demais Enfim, vamos lá, né, mano Até falei errado, né, mano, vamos lá E até peguei aqui a tela até esquizinha, né, mano, porque vocês tão ligado Ó, a gente tá ficando forte, né, só dando uma... Porque tem muita gente que às vezes não me acompanha e tudo mais, então pra muita gente não interessa Então só vou tá dando uma level previosada, assim Que é o quê? A gente já tá ficando forte, a gente já tá dando praticamente, digamos assim, quase, ó A gente mata eles praticamente bem rápido, então a gente tá conseguindo farma bem rápido Acredito que se eu focar mesmo no jogo, acho que até depois de amanhã eu já não tô aqui nessa ilha mais, não O problema é que minhas aulas voltam amanhã, tá ligado? Então, né, eu já tenho que ver, eu tenho que ver certinho Mas eu quero, pelo menos até o final de semana, tá tentando chegar ao próximo, mais próximo possível do level máximo Porque a gente tá com uma fruta boa, tá tudo muito perfeito, mano O problema só é eu ter... parar de ficar tendo preguiça, mano Então esse é o nosso pequeno problema, digamos assim, né, mano Mas enfim, vamos lá E rapaziada, eu já posso garantir pra vocês que é muita coisa completa Primeiro, eu vou começar com os rumores, vou começar com as coisas leves, digamos assim Coisas pesadas, aliás, né Eu tamo começando com a parte mais pesada aqui do vídeo Porque esse rumor, aliás, diz muitas coisas, aliás, se não me engano Que vai tá mostrando no vídeo do Axior, se não me engano, tá rapaziada Enfim, é um vazamento, vazamento não, um rumor, se não me engano Que teve lá no FanDuel de BlocksFruits, aliado, que é um site, se você quiser FanDuel BlocksFruits 17.3 Update Você literalmente acha isso daí, aí eu vou tentar deixar o link na descrição, qualquer coisa, se alguém quiser Ou, se alguém quiser, comenta aí que eu mando pra vocês, o segmento eu mando E enfim, eu vou... qualquer coisa eu vou tá deixando o print aí na tela agora, no exato momento, agora Mas eu vou tá lendo aqui mesmo pra vocês, porque tá em inglês e tudo mais, então tem todas aquelas coisas, mano, enfim O cara aqui colocou 17.3 Update Info for People, né, que não sabia, pras pessoas que não sabiam Nova arma, nova fruta, nova espada e mais uma coisa interessante que você não sabia Despertar da Doug, Super Humano V2, raças V4, ô louco, isso aqui eu realmente não sabia, de verdade Algumas raças vão ter despertar, algo do tipo assim E mais alguma coisa, ele pediu pra comentarem aqui, caso souberem da nova arma e da nova espada Tô ligado, mas a rapaziada aqui, né, não falou literalmente merda nenhuma, né, mano Enfim, acontece É, mas é literalmente isso, acho que os caras falaram aqui, ó, os caras tinham... ah não, ninguém falou nada Mas, de qualquer jeito, não tá aparecendo porque é só um print, né, mano Mas os caras realmente não falaram nada e nem comentaram nada do tipo Mas, realmente, esses aqui são os maiores rumores, né, acho que a Doug aí todo mundo já sabe Que vai vir e tudo mais, então, sei lá, não é sombra de dúvidas pra ninguém Mas, de qualquer jeito, tem um bom rumor aqui Isso daí da raça, aí eu já não faço a mínima ideia Mas, de qualquer jeito, a gente vai ter algumas provas já agora Porque a gente já vai aqui direto pro vídeo do Axior, rapaziada A gente já vai direto aqui pro vídeo do Axior, tá, rapaziada A gente vai pro vídeo do Axior E a gente tem muita coisa pra ver Porque é dois, acho que, vídeos aqui que eu tenho pra ver com vocês Dois ou três, acho, do Axior Sei que é mais de um E é basicamente isso, tá A gente já tá, digamos assim, fazendo tudo que vazou realmente, rapaziada Até então do Blocks no dia que eu tô gravando, mano Se vazar alguma coisa, vazou realmente depois Porque, cara, é muita coisa que eu tô pegando aqui, mano Enfim, agora bora aqui pro vídeo, né Bora passar a transição que é daquele jeito É, a gente já tá aqui, já daquele jeito aqui Tamo aqui na minha área de trabalho E só, né, como eu disse aqui, meu grupinho aqui do Discord Tá aliado, tá aí na descrição, mas tem uma rapaziada daora Tá aliado, como eu disse aqui, eu tenho muitas abas aqui de jogo Uma rapaziadinha daora, então é interessante você tá colando Mas agora bora, rapaziada Bora aqui, já tamo aqui com o vídeo Mano, agora é só dar play Ó, vamo lá Eu vou deixar aqui meio baixo, mas eu vou ver Porque talvez eu nem coloque som Porque eu não sei como que é, se tem direitos autorais Vou tá vendo certinho, mas acho que não tem não Enfim, vamo lá Primeiro vídeo aqui pra gente tá reagindo, rapaziada Ó, já dá pra entender uma coisa aí, né, rapaziada Olha o bagulho já como que é, mano Olha isso daí Eu esqueci qual que era esse ataque Light C revamp, ou seja, um rework Né, aqui na Light Ó, vai ter dois reworks, já que a gente acabou de ver Rework no Light C E na Dragon C também, né, Dragon C também É, Dragon C também Dois reworks em dois ataques diferentes Apesar de desses ataques tá idêntico Cadê, ó Calma aí, ó Tipo Não, não tá idêntico, não Eu tô chapando Tá É que meu PC começou a dar uma chorada aqui, ó Mas enfim, ó, voltou Tá Item slot revamp Ou seja, tipo, essa barrinha Ah, aqui ó, mudou, tá ligado? Acho que todo mundo consegue ver a diferença, né Nós não tinha isso aqui, se não me engano Então Acho que agora tem Agora isso aí é uma novidade aqui pra gente Querendo não Ah, isso aqui é dobra Isso aqui é dobra O mar agora tá mais detalhado Isso aqui, isso dá pra perceber Todo mundo consegue perceber Novo inventário Nossa, ficou bonitinho agora, mano Vai ficar bonitinho Animation revamp Ou seja Nova animação quando você se mexe e tudo mais Kilo Fruit Model Ok, ficou mil vezes melhor Né, acho que não precisa Ser um cara muito esperto Ou algo do tipo Realmente ficou muito louco Ah, esse Fruit Model Ô, louco Ficou bonitinho, mano É Era assim, né Nossa, essa aqui é a hora que eu mais vi Agora tá assim Ficou muito bonito, mano Será que mudou a Fruit Ah A que eu gosto também Como que é o nome, mano A Phoenix Phoenix não A Fire Ah, agora esqueci o nome É Mera 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 É, dane-se Tá, a Buda ficou gigantesca Oh, a Buda ficou da hora A Buda ficou gigantesca E ficou bonita Quake também ficou gigantesca Mano, nossa A Fruta é muito gigante Mas ficou muito bonita Foi muito bem feita Tipo, você realmente consegue perceber Que tá muito bonito, mano Magma Ô, louco, mano Ô, louco Isso aí É, só que tem duas opções, né Tem que ver qual que realmente Vai tá no jogo Né, mas de qualquer jeito Tá bem bonita as duas Acho que a da direita Na minha opinião Ficou melhor Realmente ficou com uma impressão A mais de magma Na minha opinião Tá ligado? É que é meio estranho Pra pensar que você come isso aí Porque depois é um tijolo Só Ficou da hora Esse aí ficou da hora Esse aí ficou da hora Alpinhas Tá É, acho que é isso Né, rapaziada Aí, ó Aí ele tá mais falando Algumas coisinhas aí E acho que é isso, rapaziada É Acho que esse primeiro vídeo aqui Já foi de berço Ele tá realmente só mostrando Mais esse primeiro ataque Que eu esqueci qual que é Mas é um ataque lá Que você sai rolando apenas É, mano Enfim, agora bora pro próximo Próximo aqui é literalmente Da espada que eu já havia falado Próximo aqui é literalmente De uma espada que eu já havia falado Em outros vídeos Então é interessante você tá até vendo aí Porque Esses meus últimos vídeos São bem interessantes Porque eu já falei de algumas coisas Esse daqui é literalmente Tá falando da CDK Uma nova espada aí E da nova ilha Rapaziada Então a gente vai tá vendo aqui E inclusive É bem interessante Eu comentar o que Naquele comentário Que eu mostrei Não tava falando nada Sobre ilha Mas agora já tá Enfim Da horinho o jeito que é Hippie, hello Hippie Andra Um boleiro assim Oh Hey, hippie Andra Enfim Ele postou uma nova snake peak Odenchoosewardstyle Ou seja Novo estilo de combate Novo estilo de espada De duas espadas aí Do Oden Provavelmente é Quando o Oden usa as duas espadas Eu não manjo muito bem, mas eu acho que é dessa Espada aí que o Oden tá usando Que no caso é essas duas espadas aqui Como dá pra perceber, eu acho, né Eu não sei, não cheguei a ver essa parte de One Piece Mas talvez quem manja Comenta aí se eu tô falando mais ou menos ou não, eu não sei Eu acho que é da luta mais ou menos que ele tem Contra o gol de Roger, né mano Eu não sei, não cheguei a ver essa parte Mas eu acho aí, né mano, eu acho, não sei Comenta aí você que sabe de qual momento Do mangá, do anime, qual que é Que o Oden fica com essas duas espadas Que vai estar vendo 17.3, aliás Uma variante da 17 Ah, tá É tipo uma variante da triple Do Oden, tá Yama Toshida Vai coisar essas duas espadas, acho que já tem Sei lá, é, você vai poder combinar Tá Aí ó, você vai ficar literalmente Acho que é realmente do gol de Roger, mano Acho que eu acertei Não, é do Olha, ele tá com 3, não é 2, não sei Mas enfim, alguma dessas duas lutas Prometeu a do gol de Roger Ou a dele contra o Dragon O Dragon King Ou é ele contra o Kaido, mano Até porque aqui, ó Ele falou Bloxfruits decidiu falar aqui sobre A raridade da espada e tudo mais Aqui ó, é uma Aqui é como o Hip Indra O próprio Hip Indra tá falando, ó Como ele havia prometido CDK, Mítica Espada Né, a raridade Slayer of Gulleth Ou seja Caça... É... Mano, esqueci É caçadora, caçadora de alguma coisa Gulleth, não sei o que que é Mas enfim Essa arma É diferente É realmente um poder diferente Né, e começa uma nova era Ô louco, aí é da hora Pra você tá desbloqueando ela Você precisa tá fazendo um puzzle Mas o que será que você precisa primeiro Para tá resolvendo esse puzzle Ok Tá, eu traduzi bem do básico, né mano Mas acho que... Sei lá, acho que pra mais ou menos Entender praticamente tudo aqui É que eu não sou pro player de inglês Mas dá pra entender algumas coisas Enfim, acho que ele tá mais falando Sobre isso daí E aí o que que ele vai falar Acho que ele vai falar da ilha, né Tá Tá, da nova ilha É, que mais coisas vazaram Mano Calma Ele vai falar alguma coisa Cake Prince True Form Fuel Weeks Em alguns meses E esse vídeo aqui Acho que já tem uns dois meses Eu acho, sei lá Mas enfim Vamos tá revendo isso daqui, rapaziada Cake Prince, mano Eu não sei De qual parte É do anime Isso daqui Sendo bem sério Mas isso aqui tá muito bem feito E muito bonito, mano Na minha opinião tá muito bem feito Tá muito da hora De verdade Bom, enfim Vou tá vendo os comentários aqui Partindo pro próximo vídeo aqui Se tiver, né Enfim Só me corrigindo agora Porque eu mesmo fui pesquisar Ele aqui, rapaziada Eu falei que em alguns meses Eu fui ver por causa da data 9 de julho E ele falou O update 17 Parte 3 Vai tá chegando A few weeks Ou seja Poucas semanas Mano Eu tive que acabar quitando Porque o meu Blox Cruise Na hora que eu fiquei gravando os vídeos A gente até caiu E acabou bugando, mano Mas enfim Sendo bem sincero Eu tô bem hypado Porque a ilha parece Tá bem louca E Vi os comentários E um mínimo Assim De informação Que eu consegui tirar É Na verdade é teoria, né Porque Na informação é teoria Aquilo É Que o pessoal Eu vi um pessoalzinho Falando Que pode ser Que vai ser Mais ou menos Naquela ilha Que você vai tá Desbloqueando O puzzle Fazendo algo do tipo Pra você tá conseguindo Uma das espadas Ou uma das espadas Ou Tá fundindo as espadas Em duas Por causa que É mais ou menos Do que eu entendi Vai acontecer Não sei Enfim Basicamente Vai ter Alguma relação Provavelmente Na opinião De algumas pessoas E acredito Que possa ser Não sei também Porque eu não tô Nem nessa parte E tudo mais Nem lembro Qual que é Essa parte No anime E tudo mais Mas de qualquer jeito Ainda não deixo Falando aqui Pra vocês Eu acho que eu vim Pro lugar da testa Que é Vim realmente Né mano Animal Vamos tá indo Pra lá Que eu tô Indo nessa Upana aqui Agora mano E eu Tem hora que eu esqueço Mano Mas enfim Acho que isso aí Foi bem interessante A gente viu Bastante coisa Realmente curti Que vai ter Bastante coisa Como vocês viram Não é nem meme Isso aí que eu tô falando Mano Movimentação vai tá mudando Vai tá ficando Bem da hora o jogo O mar principalmente Realmente o jogo vai tá ficando Muito mais bonito aqui Querendo ou não Né mano Principalmente as barrinhas Aqui ó Se eu curti né O negocinho ali O inventário Pô tá bem da hora Mano Realmente acho que vai vir Bem legal isso daí Pra gente E em algumas semanas Mano Acho que Nessa semana agora Ou na outra Estourando aí É bem provável Que já chegue aqui A parte 3 Mano Enfim Basicamente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixar aquele like Pra estar me ajudando Cada vez mais Mas lembrando Passe meu grupo Do Roblox E do Discord Que é uma inscrição Que me ajuda demais Enfim Valeu Falou E fui E aí E aí